e fala pessoal Helio aqui sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal hoje eu tô no condomínio Grand Cartier vim gravar essa casa linda tá entrando agora na nossa carteira de imóveis à venda é uma casa com 317 metros quadrados de área construída em um lote de aproximadamente 480 metros quadrados é uma casa bem especial é uma casa inclusive diferente das demais casas do condomínio vocês podem ver que as casas comuns elas são menores né é só essa volumetria que é basicamente igual a essa mas por essa ser uma casa de canto ela ganhou toda essa essa área de terreno para essa lateral esquerda e aí você conseguiu inclusive modificar a fachada da casa das únicas casas que tem essas três vagas paralelas e isso aumenta demais a a imponência da casa a casa fica bem mais larga é uma casa realmente muito bacana e vocês vão entender já 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 o porquê essa é uma das casas mais legais que eu que eu já visitei uma casa cheia de vida cheia de personalidade vocês vão gostar e ali em cima vocês vêm que a casa tem energia solar né ali tem algumas placas solares aqui como eu disse três vagas de garagem cobertas paralelas aqui nessa parte tem bastante espaço para você colocar mais de repente um ou dois dois carros que é o que a maioria das pessoas fazem aqui e aqui é o acesso principal dos veículos e o condomínio tem uma área de lazer que fica bem aqui certo o condomínio tem duas ruas como essa então nessa rua tem 10 casas e do lado de lá né que é acessado por outra entrada tem mais 10 casas totalizando 20 casas e a entrada principal dessa casa em específico fica bem aqui tá certo mas eu vou entrar aqui pela lateral e para apresentar para vocês o que na minha opinião é o principal ponto forte dessa casa que é a área de lazer é uma casa que tem muitos ambientes de lazer vocês vão ver isso ao decorrer do vídeo é uma casa muito verde e olha que ambiente gostoso e a gente sabe que verde não é algo que você possa você possa simplesmente comprar né muitas vezes para que a casa fique dessa forma são necessários anos de cuidado muito carinho e é isso que essa casa representa para mim é uma casa muito gostosa aqui a gente tem um um ambiente é um ambiente de festas um ambiente de café da manhã um ambiente de almoço de refeição integrado aqui com essa sala de tv que eu vou apresentar já já entrando mais a fundo na área de lazer da casa a gente tem esse outro ambiente com esse mesão de madeira um ambiente também bem legal que faz a conexão da sala de estar e jantar tradicional com essa sala de tv sala de festas então você tem um ambiente aqui você tem outro ambiente ali você tem outro ambiente aqui sempre cercado de muito verde e entrando mais um pouquinho e a minha direita a gente tem um outro ambiente que a varanda gourmet da casa o jogo de sofá e ali churrasqueira e conexão com a sala de estar e jantar tradicional da casa mas esses outros esses outros ambientes que eu já falei certo e aqui é onde a gente percebe que a casa tem 480 metros quadrados de terreno e esse aqui na minha opinião é o grande ponto forte da casa olha que coisa maravilhosa essa fachada posterior vocês estão ouvindo o barulho dos pássaros das cigarras o ambiente realmente muito gostoso pessoal e o dia hoje está maravilhoso olha que céu azul lindo árvores frutíferas adultas vegetação muito muito linda vou para cá para apresentar a fachada posterior de um outro ângulo essa casa está sendo vendida porque os proprietários estão indo para uma casa maior né a família é bem grande mas é uma casa que comporta ainda assim muita gente o perfil de família que eu imagino para uma casa como essa são casais jovens né de repente iniciando uma família com filhos pequenos ou então pessoas com um pouco mais de idade mas que gostam desse contato com a natureza gostam de plantas eu particularmente sou apaixonado e que prezam muito mais por ter uma área de lazer privativa do que morar de repente num condomínio clube com uma baita área de lazer e o quintal menor olha que coisa gostosa isso aqui pessoal dinheiro não paga porque demora muitos anos para que essa vegetação fique dessa forma você não consegue geralmente transplantar uma árvore dessa e a gente tem uma varanda gourmet a bancada de grande de são gabriel essa parte é toda revestida em porcelanato madeirado uma churrasqueira bem usada tenho certeza absoluta que eles devem ter tido os momentos muito felizes aqui é muito legal de ver uma churrasqueira assim aqui tem uma conexão não um passado de prato com a cozinha e aqui tem uma coisa bem legal vou mostrar já pra vocês esse lavabo vou mostrar logo agora esse lavabo ele acessa você pode acessá-lo tanto daqui você pode acessar esse lavabo aqui da varanda gourmet né uma bancada de mármore travertino uma cuba de apoio como você pode acessar da sala aqui o jogo de sofá que existe na varanda gourmet e aqui pessoal é um anexo que eles construíram tá um pouco bagunçado mas como eu disse essa é uma casa viva essa é uma casa que realmente vive gente é uma casa que realmente é utilizada é um espaço aqui de uns 30 metros quadrados eu diria climatizado com sistema de som pra você assistir TV com sua família pra você convidar os amigos pra você tomar um vinho um ambiente bem legal e esse ambiente ele é totalmente integrado com a área externa da casa então em todos os lados desse aquário você tem condições de de acessar essa área verde maravilhosa vou pegar aqui de um ângulo diferente do que eu mostrei antes pra mostrar essa mesinha também ali em cima vocês vão ver que tem uma varanda um mirante que no final de tarde deve ser muito gostoso tomar um café ali e como eu falei esse espaço de festas barra está barra TV é um espaço multiuso ele tem conexão com aquele primeiro ambiente ele tem conexão com o segundo ambiente tem conexão com a varanda gourmet tem conexão com essa área externa beleza essa é a parte externa dessa casa linda antes de eu entrar eu vou só né porque eu não sou nem obrigado a não dar uma olhada pra essa fachada mais uma vez porque ela é linda por mim eu passava o dia aqui então eu vou entrar lá agora pra apresentar a casa mesmo né no final das contas essa parte é maravilhosa mas a casa também é muito importante porque a gente passa muito tempo dentro da casa aqui pessoal uma casa padrão é o que seria a sala de estar e jantar né e grande parte do convívio seria aqui nessa casa em específico não porque ela tem muitos outros ambientes que vocês podem utilizar então aqui é uma mesa de jantar certo é bem a quarta ou quinta mesa que a gente vê na casa então você pode escolher onde é que você vai almoçar e jantar mas aqui você pode fazer uma mesa de jantar tradicional pode fazer uma sala de estar e aqui nesse ambiente que eu imagino que é um ateliê tá um pouco bagunçado é a sala de estar né aqui tem aqui tem uma tv provavelmente aqui seja um sofás e aí vocês tem que imaginar essa casa sem nada disso tá isso tudo sai isso tudo são objetos de decoração objetos de viagem memórias da família tudo isso aqui obviamente não fica com a casa você vai substituir pelas suas coisas ou pelo seu projeto quem comprar essa casa muito provavelmente vai fazer uma pequena reforma né vai vai dar a sua cara e vai ficar bem bem legal aqui é o acesso do lavabo pelo outro lado como eu falei se você tiver aqui na sala você acessa o lavabo se você tiver na varanda você também acessa o lavabo e aqui a cozinha dessa casa maravilhosa cozinha com seus 16 a 18 metros quadrados dispensa aqui uma baita área de serviço vez ou outra eu gravo uma casa não filmo a área de serviço o pessoal fica com raiva mas tá aqui tô gravando dessa vez geralmente não gravo porque tá assim meio bagunçado porque é uma área de serviço mas olha que legal o pessoal dá valor aqui a um a um motocross e não é só uma pessoa da casa não me parece que pai filho 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 se duvidar até a mãe que deve ser esse verde aqui deve gostar de um de um motocross e aí aqui pessoal tem uma área pra você estender roupa e tudo e essa parte aqui essa portinha ela faz uma conexão com a piscina e essa parte aqui faz uma conexão lá com a parte da frente da casa com a fachada tá bom o que é isso aqui não tinha visto esse ambiente ainda banheiro de serviço certo banheiro de serviço vamos continuar vamos agora pro segundo pavimento e depois a gente finaliza o vídeo então é isso pessoal esse foi o pavimento inferior dessa casa maravilhosa que tá entrando agora na nossa carteira de uma vez a venda eu tenho certeza que vai vender muito rápido porque tem muita gente que gosta de casas mais roscas e esse é o caso é isso vamos lá vamos subir pessoal já aqui em cima essa é a suíte número 1 essa é a suíte master essa é a suíte número 2 e essa é a suíte número 3 tá eu vou começar aqui pela suíte número 1 é um quarto com mais ou menos seus 15 metros quadrados a 16 metros quadrados não é um quarto que tá muito projetado tá quem comprar essa casa vai ter aqui praticamente uma tela em branco pra deixar do seu jeito mas é um quarto muito bem posicionado com relação a casa isso aqui é um nascente então é um quarto super ventilado esse é o banheiro desse quarto aqui no no corredor né no hall existe uma grande rouparia né esses móveis todos laqueados aqui uma geladeirinha pra dar o suporte a família durante as noites e essa é a suíte número 2 é uma suíte mais novinha aparentemente foi recentemente reformada né tem um caimento bem bem legal da telha a casa é uma casa telhada então tem um caimento aqui bem bem bonito aqui tem alguns móveis gavetões bem bacana painel de tv guarda roupa e esse banheiro ele foi recentemente reformado então ali uma cuba de encaixe numa bancada de mármore travertino ali tem um revestimento 3D com um nicho né semi feito de mármore travertino só a moldura dele aqui bem bem bonito não trapace meu quarto perigo e aqui pessoal numa reforma que a família fez a casa ela não não passava daqui tá isso aqui não não existia eles fizeram ampliação embaixo e aí criou a possibilidade para fazer essa ampliação em cima então foi preciso elevar um pouco essa parte você tem que subir aqui três lances de escada e acessar a suíte número 3 também uma suíte mais novinha vocês percebem que todos os quartos eles têm tamanho para cama de casal aqui já é um quarto inclusive gamer e não só gamer tem alguém trabalhando aqui remotamente vocês estão vendo o mouse se mexendo tem alguém fazendo um projeto esse quarto é muito legal porque ele tem uma visão muito privilegiada aqui para o quintal né inclusive dá para dar um um tibum aqui de cima quem tiver coragem esse banheiro ele já também tem revestimentos mais atualizados aqui a cuba já é de semi-encaixa com a bancada de mármore travertino e os proprietários escolheram revestir uma parte da parede em porcelanato madeirado ficou bem legal inclusive combinou bastante com esse esse porcelanato que eles utilizaram com esse efeito marmorizado e também fizeram um nicho né emoldurado com o mármore travertino ficou bem bem legal aqui colocaram uma porta de correio num tom cinza e olha que legal eles aproveitaram o caimento da telha para fazer mais armários eu acredito que ali deva ser maleiro coisa de viagem dá para colocar tudo ali aqui com cuidado para não cair e para finalizar pessoal vamos apresentar a suite master a suite master deve ter aqui seus 18 metros quadrados a 20 metros quadrados eu acredito que mais para 18 cama eu acredito que seja uma punha ou king aqui o caimento já é para frente né eu acho muito legal esse efeito que dá nesse caimento da telha é muito difícil a gente ver isso hoje em dia porque a maioria das casas não tem não tem telha até estranho quando a gente vê mas é bem legal essa é uma suite também muito privilegiada com relação à ventilação porque ela é uma suite nascente então dali entra toda a ventilação e a parte legal é que não tem vizinho de frente isso aqui é a área de lazer do condomínio e também não é tão perto para gerar nenhum tipo de barulho é um pouquinho mais para frente mas não tem vizinho de frente tá certo vou virar aqui para apresentar essa suite de um outro ângulo e vamos lá conhecer o banheiro e o closet aqui também foi feita uma baita alteração esse ambiente aqui que hoje é só o banheiro né a gente tem uma grande bancada de mármore e duas cubas de encaixe ali um banquinho uma área para maquiagem né com um espelho aqui de camarim aqui individualizado e separado a gente tem o sanitário e o chuveiro mas originalmente esse banheiro era o banheiro e o closet como foi feita a reforma que aumentou a parte de baixo aquele quarto também foi possível aumentar esse ambiente aqui então isso aqui virou só o banheiro e aqui subindo dois degraus a gente tem um closet com mais ou menos aqui uns 14 metros quadrados inclusive com com ilha bastante espaço espaço para sapato espaço para vestidos longos bem bem bacana inclusive com com a ventilação cruzada então o vento entra aqui das minhas costas e sai ali e ainda assim deu para fazer esse ambiente aqui que é bem legal bem gostoso é uma espécie de mirante daqui vocês conseguem ver bem a logística né sistemática aqui da casa ali as vagas de garagem eu entrei por aqui passei aqui por baixo e aí acessei aqui o quintal o bacana é que essa árvore não sei se foi eles que plantaram mas ela ficou estrategicamente posicionada bem aqui e dá sombra à tarde justamente para essa mesinha deve ser muito gostoso tomar um café aqui e ó vocês estão vendo os carros passando bem ali na frente aquilo ali é a avenida Eusébio de Queiroz a principal avenida do Eusébio então a gente está a um quarteirão da avenida Eusébio de Queiroz em uma das melhores localizações do Eusébio beleza então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado curtam me falam me falem o que vocês acharam dessa casa eu estou apaixonado quero saber se vocês também então me falem o que vocês acharam curtam compartilhem me ajuda demais beleza e se alguém tiver interesse em mais informações sobre essa casa fala comigo que eu vou ficar muito feliz em te ajudar é isso aí um abraço valeu